Salve, salve Smash Gang, como é que vocês estão? Tô tranquilão? Tô suave? Tô na paz? Espero que sim, mas um GX da dentro daquele GX, vem comigo se inscrevendo pra deixar Hulk e fazer parte da Smash Gang, certo? Isso aqui, caso queira seguir, também vai estar na descrição, assim como o link da música. Agora às 7 horas, saiu música, tá nada mal, visão de cria, esse projeto que é muito foda, rapaziada, ela destruiu, amassou, certo? E hoje, reactizada aqui, CJ, território fit a carrasta. Flip oficial, saiu no canal do CJ mesmo, saiu dois dias atrás, já tá com quase 250 mil vivos, tá com 244, 20 mil likes, 3.483 comentários, o bagulho tá voando, tá pra frente. CJ aí que é nosso menino de cabelo rosa, que como? Destrói, tem um flow melódico muito foda, certo? E a carrasta aí também, que destrói muito, não tem jeito, tá nascendo aí desde miliano, e tá estourando agora aí, graças a Deus, virou. E é isso, mandando, desistiu, manteve o foco, certo? E bora que bora, rapaziada, no final do vídeo, comenta aqui o que achou da música, o que achou do vídeo, o que achou do reactizada pra fortalecer. Comenta um emoji, um fogo, ou sei lá, rapaziada, o que você quiser, só pra dar aquela moral aí pra nós. Certo? Vamos que vamos, CJ, território fit a carrasta. Lá em as produções. Tirei meu manequim, faz um rico, tá suave? Tô suave, você? Tô bem, graças a Deus. Aí, me chama aquelas meninas, uma coisa aqui, mano. Ó, aquelas não? Aquelas meninas? Chama muito, chama. Não tá fazendo nada, gente. Vou com a mão, vou com a mão. E é isso, ele tá em berço. Ó, vamos ver esse vídeo. Aí eu lembro, eu acho aqui, cara. Tirei, cara, só uma menina pra cá, pode ser? Tirei respirando. Tirei, cara, eu vou ficar aqui, né? Tirei. Tirei. Ai, ui, ui, ui Nigala, ele me enviou o médico Ela é minhas costas Quer marcar seu território Se a bunda no meu nome Eu vou registrar no cartário Eu vou lá mais um beck Pra você sentar na onda Eu te deixo a marca Pra combinar com seus olhos Vem bem Ela é minhas costas Quer marcar seu território Se a bunda no meu nome Eu vou registrar no cartário Eu vou lá mais um beck Pra você sentar na onda Eu te deixo a marca Pra combinar com seus olhos Vem bem Tu pensava tudo como ninguém Todas as posições que você quiser Vai ser difícil encontrar alguém que te fode bem Que saiba te tratar como uma mulher Me pedindo tapa quando eu meto forte Eu não vou ter dor Vou bater forte, meu Amarro suas mãos Você fica em defesa Sou seu caçador Você é a minha presa É tudo que eu tenho na mala Quer tomar bala pra ficar acordado Quer fumar tudo, tudo O olho vermelho diz muito rum Uma diabla Me desfaça Me arranha pra deixar sua marca Ela arranha minhas costas Quer marcar seu território Se a bunda no meu nome Eu vou registrar no cartário Eu vou lá mais um beck Pra você sentar na onda Eu te deixo a marca Pra combinar com seus olhos Vem bem Quando ela tá na brisa A perna não cansa A vontade não acaba No máximo uma pausa Ninguém faz igual você Encaixa 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 Fez do jeito que eu gosto Só isso já deixa o mar Eu não vou querer não Elas perderam a graça Ninguém faz igual você Encaixa Encaixa E... De olhos fechados aproveita Me mostra o quanto você aguenta O pescoço gostudinho aperta Escorre pedindo pra não parar E aí você Toma 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 rapaziada, porra falar primeiro sobre esse audiovisual aí, bagulho muito foda certo, fizeram um roteirozinho até particularmente, custa bastante esse vídeo com roteiro que porra, sempre começa ali um dialogozinho uma parada, certo e porra, deu pra ver ali que a mina do CJ, do Fictício aí chegou bem na hora que, porra enfim, rapaziada mas falar sobre a beleza aí do audiovisual, bagulho muito bem feito, muito bem produzido, uns FX aí, porra, os FX, tava brisando os FX ali na parte do da carraça que o bagulho começa a derreter pô, muito foda certo, brabo mesmo beatizada do como, do Nagali, do brabo aí, do, mano, eu curto muito esse encerramento do Nagali que ele faz, que o beat vira pra um pouco mais lento com o herói batendo nossa, muito foda, certo CJ menino canta muito, não tem como ele alcança um tom muito alto, ele tem um melisma muito bom, menino porra, rapaziada, não tem nem muito o que falar certo, bagulho muito brabo muito brabo mesmo pra quem fez a produção aí também deve ser a produção do Nagali mesmo, né e, porra, bagulho muito brabo muito bem feito a carraça aqui tem uma voz aí muito característica, rapaziada não tem jeito de escutar cá desde porra desde tic tac, sei lá, mano porra, muito tempo certo muito brabo, rapaziada não tem jeito de destruir essa dupla aí a carraça tem CJ porra, nossos meninos ouro do trap aí e é isso, rapaziada muito obrigado pra quem colou até aqui comenta o que ajuda a música o que ajuda o vídeo o que ajuda o react exato qualquer coisa pra ajudar aí nós no algoritmo tamo junto valeu vem fazer parte da smash game em caixa é isso, rapaziada é isso, rapaziada